Glória a Deus, paz e meus irmãos, amém, por gentileza, livro do Êxodo, capítulo 3, vamos ler um texto, este ambiente está gostoso, estamos na presença de Deus, nesta noite, lugar onde Deus preparou para falar conosco, estamos felizes de estar na presença dele, livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1 até o 5, nós vamos ler nesta noite, livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 5, ou 1 ao 5, diz assim, e apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, ao Rebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, e Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima, e vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, dizendo, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui, e disse, não te achegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa, Amém, queridos? Se assente, por gentileza, na presença de Deus, para nós meditarmos nesta palavra, nesta noite. Meus irmãos, eu não vou nesta noite contar história, eu sempre digo que eu não sou contador de história, mesmo lendo um texto do Velho Testamento, eu não vim aqui contar ou narrar uma história bonita para você, do Velho Testamento, ou mesmo se fosse do Novo Testamento, mas eu estou aqui para ministrar uma palavra de Deus para nós nesta noite, debaixo da autoridade do Espírito, e o meu desejo nesta noite é que o Espírito Santo toque em nossas vidas, e da maneira que eu estiver ministrando aqui, você esteja recebendo aquilo que Deus preparou para nós, nesse ambiente, nesse lugar, porque eu sei que todos nós que estamos aqui esta noite, nenhum de nós estamos aqui por um acaso, mas nós estamos aqui por propósito divino, e é muito bom você conversar, você pregar, você estar perto de pessoas que entendem que a sua vida tem propósito, é muito difícil você estar junto com pessoas que não tem propósito, que a vida dele é levada pelo vento, não tem nenhuma expectativa de vida, mas eu não estou falando para esses nesta noite, nem aqui no templo, nem os irmãos que estão nas suas casas, cultuando conosco, mas eu estou aqui falando com homens e mulheres, que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a voz de Deus, e estão aqui nesta noite buscando em Deus, Aleluia, vieram aqui para adorar a Deus, mas vieram para buscar de Deus esta noite, como nós já estamos neste ambiente, e nós vamos sair daqui renovados pelo Espírito de Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, o texto que eu acabei de ler, é um texto conhecido falando de Moisés, um grande profeta, um grande líder, o importante é que do capítulo 1 ao capítulo 2 e o capítulo 3, narra-se uma história de um homem, que parece que você virou a folha, hoje essas folhas com a letra menor, duas, três páginas, já resumiu a história de alguém, esse homem chamado Moisés, que viveu aproximadamente 120 anos, e ele nasceu em um tempo, onde o seu povo estava passando por um problema muito difícil, todos nós sabemos o que aconteceu com a descendência de Jacó, todos nós sabemos que eles desceram para o Egito por um propósito de Deus, eles estavam ali vivendo o melhor da terra, debaixo da benção de José, o sonhador, e eles estavam ali, estava tudo ok, estava tudo muito bem, mas morrendo José, morrendo aquele povo que estava perto dele, que sabia da história do sonhador, diz que agora o outro faraó, os outros começaram a trazer um jugo muito grande para o povo de Deus, um trabalho escravo, e os hebreus estavam sofrendo muito, e foi no meio desse contexto que Deus resolve levantar um líder, um libertador, e o interessante da história é que Deus parece que não tem pressa de algumas coisas, parece que mesmo ele vendo todas as coisas, sabendo de todas as coisas, ele deixa o tempo ir passando, porque Deus tem o controle de tudo e de todos, porque no controle humano parece que tem situações que, se nós não resolver naquela hora, naquele momento, nós vamos perder a oportunidade, e nós não vamos mais ter controle sobre aquilo, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem essa preocupação, Ele não tem o controle hoje, Ele perde o controle amanhã, Deus tem o controle de ontem, de hoje, e tem do eterno, o controle está na mão dEle, então Ele não é apavorado igual eu, igual você que às vezes, ah, tem uma situação acontecendo com o povo, o povo está escravo, tem que resolver tudo agora, Deus dá um filho para a irmã Joquibed, dá um filho para ela, e ela tenta ali, esconder o filho, porque a orde de faraó era matar os meninos, e ela esconde o menino, o menino é colocado no nilo, e toda aquela história, e você vai ver que passa 40 anos, segundo estudiosos, a vida de Moisés é, é pautada em três períodos, três tempos, você vai ver que ele estava lá na casa de faraó, viveu ali irmão, estudou, fez tudo o que tinha que fazer, depois foi para o deserto, viver mais um tempo, e com aproximadamente 80 anos, acontece o que eu li aqui esta noite, começa esse diálogo com Deus, de Deus com Moisés, Deus aparecendo a Moisés, agora, você pode pensar comigo que, foi nesse texto que Deus se revela, está falando com Moisés a primeira vez, Moisés já estava com aproximadamente, 80 anos de idade, ele já tinha tomado posicionamento, ele já tinha escolhido, ser alguém que ia viver no deserto, do que ser chamado filho da filha de faraó, como está lá na galeria dos heróis da fé, Moisés já tinha tomado decisões, e Deus ainda não tinha falado com Moisés, tem pessoas, hoje, que são decepcionadas, porque ele ouve, muitas vezes, alguém dizer, você foi escolhido do ventre da tua mãe, você foi escolhido antes do teu nascimento, parece que existe uma necessidade, de aprovação, de confirmação, que se passar dois cultos, três cultos, e não tiver uma mensagem profética, ele já vai duvidar, daquilo que Deus tem planejado para ele, hoje nós vivemos uma geração, que quer ouvir muito, confirmações, irmão, a maior confirmação, está na palavra de Deus, sobre nós, sobre o que Deus tem para conosco, mas Moisés, com toda esta idade, nós vamos ver, que ele se mantinha, fiel a Deus, porque ele ouviu, da sua mãe, quando a mãe cuidava dele, contar sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, e agora, quando ele está apacentando ovelhas, que nem era dele, ovelhas que era do sogro, alguém que, eu fico imaginando irmão, Moisés estudou, em uma das melhores faculdades, e ele era sábio, era um menino muito inteligente, imagina os colegas dele, o que se tornaram, o que os colegas de Moisés se tornaram, quem sabe, doutores, médicos, grandes homens da época, e agora Moisés estava onde? Estudou, fez tudo certo, estava lá no deserto, apacentando ovelhas, que nem era dele, administrando coisas do sogro, mas eu vejo um direcionamento de Deus, na vida de Moisés, quando diz o texto sagrado, está dizendo que, e levou o rebanho, para trás do deserto, os nossos direcionamentos, Deus irmão, ele não quer, ficar alheio, sobre aquilo, que você está fazendo, nesta vida aqui, o teu trabalho aqui, o que você está fazendo, tem gente, que quer separar tudo, eu tenho que ser separado, assim, para mim, ouvir Deus, eu tenho que ser separado, dessa forma, para mim, poder desenvolver, o que Deus tem, para mim, não irmão, no teu dia a dia, no teu cotidiano, aquilo que você está fazendo, é muito lindo, quando nós vemos homens, comprometidos com Deus, que Ele pede direção, a Deus, Deus, me dá a direção, do teu Espírito, nesta terra, Ele não saiu, aquele dia, para ser um pregador, Ele não saiu, para entregar, uma mensagem profética, mas Ele saiu, para ir para o seu trabalho, para a sua empresa, para a sua loja, mas Ele está dizendo, Deus, eu dependo, de um direcionamento, de Deus, porque a minha vida, tem propósito, aleluia, e eu parece que vejo, quem sabe, o rebanho, tentando ir para cá, Moisés dizendo, nós vamos para cá, o meu coração, está inclinado, lá para aquele monte, é lá que eu quero ir hoje, eu acredito que Moisés, estava sentindo, a Bíblia não relata, irmão, mas eu parece que vejo, Moisés naquele dia, porque Oreb era o monte de Deus, ele disse, eu tenho que ir para perto, da presença de Deus, eu vou lá, ele direcionou o rebanho, para lá, e ele foi, para trás do monte, glória a Deus, primeira coisa, você não pode viver, sem propósito, sem direcionamento, se você trabalha, irmão, independente, aonde você trabalha, aonde você estuda, você tem que ter, direcionamento, do Espírito de Deus, na tua vida, porque o Espírito de Deus, habita em você, você é alguém, escolhido de Deus, para viver nesta terra, nesse tempo, irmãos, o povo, estão falando, absurdo aí, que parece, que nada, tem controle, em nome de Jesus, você não pode, entrar nesta onda, nós precisamos, entender, eu sou filho de Deus, o Espírito Santo, habita em mim, eu tenho propósito, e eu tenho direcionamento, na minha vida, tem gente, preocupado, irmão, claro que a gente, às vezes, meu Deus, o que vai acontecer, amanhã, eu nem sei se o amanhã, vai chegar, quem sabe a trombeta, toque hoje, mas eu tenho que estar, na direção do Espírito Santo, direcionando as coisas, irmão, homens simples, hoje somos inteligentes, temos muito mais recurso, hoje temos muito mais acesso, hoje as coisas, são bem mais fáceis, e às vezes, a gente anda, tão desorientado, porque não temos, não buscamos, aquela direção, eu me lembro do meu pai, um homem muito simples, irmão, mas primeiro, antes de nós, todos nós, saímos de casa, ele buscava Deus, Deus, direciona a minha vida, direciona a vida, ele falava os nomes, irmão, de todos nós, direciona a vida do Nilson, que está indo para aquela empresa, do Gilson, que está indo vender salgadinho, lá na beira do rio, direciona a vida dele, como é bom, irmão, você está direcionado, pelo Espírito Santo de Deus, de uma hora para a outra, você pode se encontrar, com a sarça ardendo, e a voz de Deus, ecoando, no meio daquela sarça, porque a tua vida, tem direcionamento, e quando a minha vida, tem direcionamento, eu ensino meus filhos, ter direcionamento de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, não cesse de ensinar, não cesse, Deus falou para Jeremias, Jeremias, a palavra da verdade, tem que estar, na tua boca, eles queiram te ouvir, ou deixem de ouvir, você tem que estar, falando a palavra, quando o pai, a mãe, tem direcionamento, de Deus, ele vai buscar, direcionamento de Deus, para os seus filhos, pode ser que hoje, ele não esteja, dando muito ouvido, a tua voz, pode ser que hoje, você diz, vai para a igreja, ele não está querendo, vir para a igreja, vai para outro lugar, mas a intenção, do teu coração, é boa, e tem um Deus, que está vendo, e vai chegar o dia, que ele vai dizer, na verdade, o melhor direcionamento, é o direcionamento, de Deus, para a minha vida, porque o meu pai, ensinou assim, a minha mãe, ensinou assim, e Deus, ensina assim, então, primeira coisa, Moisés, buscou direcionamento, de Deus, Deus direcionou, ele foi, direção, não diz que Deus, mandou ele, ele foi, e quando ele, viu a sarça ardendo, que era algo, sobrenatural, era normal, a sarça ardendo um pouco, a chama levantar, e a sarça, as folhas, os arbustos ali, se desfazer, e o fogo se apagar, mas quando Moisés, vê algo, que não era normal, porque quem está direcionado, por um coração, guiado pelo Espírito, ele vê algo, que não era normal, ele não estava, numa grande cidade, ele não estava, num grande culto, ele não estava, numa reunião, como essa, mas ele estava, lá, apacentando ovelha, e ele observa, e ele vê, que o fogo, não se consome, aí ele começa a entender, existe sobrenatural, de Deus, na terra, Uramam, darabaxandarai, escuta, ainda existe, sobrenatural, de Deus, na terra, aí Moisés, começa a ver, tem algo, sobrenatural, aqui, ele começa a entender, tem coisa de Deus, na minha volta, irmão, ele não foi para o culto, ele não foi para o congresso, ele não foi para outro lugar, não ser levar as ovelhas, do sogro dele, para pastar, mas ali começou a ver sobrenatural, irmão, você não precisa ver, só sobrenatural, aqui dentro da igreja, somente, nas reuniões de oração, Deus quer se revelar, para você, lá no teu trabalho, para te mostrar, que Ele é contigo, irmão, Deus quer se revelar, aleluia, como é bom, irmão, como é bom, como é bom, quando o Espírito Santo, te direciona, e você ainda acredita, em sobrenatural de Deus, uma vez eu trabalhei, a primeira empresa, que eu trabalhei, eu trabalhei três anos, uma fábrica de chumbo, não sei se você já viu falar nisso, irmão, pensa num serviço, a cidade que nós morávamos, já era quente, lá em Guaíra, e o serviço era pesado, nós derretíamos o minério, fazíamos chumbo, mas não era chumbo, aquele que já faz a bateria, aquele pronto, nós derretíamos a pedra, para fazer o chumbo, aquilo era um calor, que só misericórdia de Deus, irmão, aquelas panelões de chumbo, saia, avermelhava aqueles ferros, dessa grossura, era um serviço difícil, irmão, mas não tinha outra coisa para fazer, eu não queria mais ficar lá, na beira do rio, vendendo pastel, eu quero trabalhar fichado, aquele negócio, eu quero até de menor, eu tinha 16 anos, quando comecei a trabalhar, registrado, e eu disse, eu quero trabalhar, pai, e o pai me levou lá, e eu fui trabalhar nessa empresa, e fazia três meses, que eu estava trabalhando lá, sempre orando a Deus, ensinado, alguém me ensinou, chega lá, ora a Deus, chega lá, busca a Deus, Deus vai ser contigo naquele lugar, e eu sempre orava, eu chegava lá, encostava na minha bicicleta, e já ia orar, e era uma época, um dos túneis, estava pegando as 10 horas da noite, no trabalho, e eu fui lá, fiz a minha oração, e vim, tinha um escritório, e tinha um murinho, que a gente sentava ali, para esperar, tocar o sinal, para ir trabalhar, e naquele dia, quando eu cheguei, fui lá primeiro, no meu lugar, orei, e voltei, sentei ali, quando eu sentei ali, eu ouvi, Deus irmãos, que ainda mostra, que é bondoso, para com você, ainda tem um Deus, que se preocupa com você, eu ouvi o dono da empresa, conversando com, com o cunhado dele, que era o Sérgio, na época, e o Sérgio, ele era, um cristão, da Deventista, e ele estava ali, ele coordenava, todos os turnos, e aí, eu ouvi, quando o seu Alcides, falou assim, Sérgio, amanhã nós vamos mandar, o crentinho embora, já tinha minha apelidada, de crentinho, nós vamos mandá-lo embora, porque o fulano de tal, falou que ele não está, não está desenvolvendo, o negócio está difícil, não tem, irmãos, o Sérgio, viu um negócio assim, eu chorei tanto, aquela noite, na presença de Deus, porque as vezes irmão, você precisa de algo, algo assim, que vai te fortalecer, quando o seu Alcides, falou assim, ele disse, não é verdade, eu conheço o menino, ele está trabalhando direitinho, mas aquele homem, não é cristão, e ele está com medo, de perder o lugar, é por isso que ele quer, que mande ele embora, nós vamos trocar ele, de turno, e ele vai trabalhar, porque ele é um cristão, e tem dado, testemunho de cristão, aqui dentro dessa empresa, irmão do céu, a minha vontade, era sair e correr, pense numa noite, que eu trabalhei leve, e pela misericórdia, de Deus irmão, trabalhei três anos, nessa empresa, fui, Deus me abençoou muito, lá só saí, para vir embora, para caçador, porque a Thalita, estava me esperando, se não, tinha ficado mais um tempo lá, foi bênção de Deus, porque Deus, ainda aparece, na nossa história, se nós formos fiel, a dele, nós somos fiéis, eu não estava na igreja, mas eu vi, Deus usar alguém, e naquele dia, eu fiquei tão feliz com Jesus, eu disse, obrigado Jesus, porque tem um Deus, que fala, se, irmãos, Deus fala o jeito, aquela forma que Ele quiser, eu precisava daquilo, e Ele falou daquela maneira, Deus é poderoso, aí Moisés está vendo, a sarça arder, sobrenatural acontecendo, aí ele diz assim, eu entendo, que existe sobrenatural, irmão, não deixe a tua fé esfriar, a fim de você, não acreditar, em sobrenatural de Deus, não deixe o inimigo, minar a tua fé, e dizer, que ninguém mais, se compadece de ninguém, que ninguém mais, vê ninguém, que não tem mais nada, de sobrenatural, que Deus pode usar alguém, Deus usa até uma árvore, como era uma pequena árvore, e aí Moisés entendeu, tem um sobrenatural de Deus, acontecendo aqui, aí ele diz assim, agora, eu me, irmão, era só uma sarça, sabe qual que é o problema, de muita gente, estão esperando voz, estão esperando profecia, para se virar, para ver o sobrenatural de Deus, era só um fogo, numa sarça, Moisés disse, eu me virarei, e verei, essa grande visão, está vendo irmão, o que é um homem, que tem sabedoria de Deus, Deus está falando aqui, eu vou me virar, e vou ver, essa grande visão, irmão, aí o capítulo 4, vai dizer assim, e vendo Deus, que Moisés, quer dizer, mudou de posição, tomou posicionamento, entendeu, que Deus estava querendo, falar com ele, e vendo Deus, que Moisés, se virara, Deus bradou do céu, pela primeira vez, Moisés, Moisés, Aleluia, irmão, toma posição, Deus está falando com você, está mostrando o sobrenatural, e você está pensando, quando será que eu vou ver, quando que meus olhos vão ver, em nome de Jesus, irmão, Deus sempre está soando, a voz dele, melhor do que aquele tempo, mais fácil ainda, Deus tem falado muito conosco, então, toma posição, diga, eu quero ver, em nome de Jesus, a grande visão, e o direcionamento, de Deus, para a minha vida, e para a minha história, e diz que naquele dia, Moisés, quando se virou, Deus falou com ele, Moisés, Moisés, oh, coisa linda, aí Deus diz, Moisés, irmão, a terra era a mesma, o deserto, era o mesmo, aí Deus diz assim, Moisés, tira a sandália, dos teus pés, porque o lugar, que você está pisando, é terra santa, irmão, terra santa, não é só aqui, dentro da igreja, terra santa, é onde um fiel, coloca o seu pé, naquele dia, parece que eu vejo Deus, falando assim, Moisés, eu vou transformar, o ambiente aqui, tá bom? Eu vou transformar, o ambiente aqui, num ambiente, de culto, de mensagem profética, eu vou transformar, esse ambiente aqui, de deserto mesmo, para falar contigo, e Deus disse, tira a sandália, dos teus pés, porque nós temos, uma conversa hoje, aí Deus começa, a conversar com Moisés, dizendo Moisés, você sabe, que o meu povo está lá, eu quero te usar, eu quero que você, faça isso, eu quero que você, faça aquilo, e Deus começa, aquele diálogo, uma primeira vez, falando com Moisés, aí tem umas coisas, interessantes, na vida do ser humano, que no mesmo momento, que ele reconhece, o grande Deus, ele já diminui, parece que Deus, porque quando Deus, começa a falar com ele, ele começa, não Deus, eu não posso fazer isso, eu sou pesado de língua, eu tenho as minhas limitações, eu não posso, irmão, se eu fosse Deus, eu ia dizer assim, ô Moisés, tua mãe contou para você, a história do, 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 do junco, do barquinho de junco, a tua mãe contou para você, a história, do Rio Nilo, a tua mãe contou para você, a história, da filha, de faraó, ô irmão, Deus sabe os detalhes, pode ser, que ele nunca falou com você, com voz audível, mas ele está cuidando, da tua história, desde o início, Deus estava cuidando, da história de Moisés, Deus estava lá no Nilo, eu parece que vejo, o grande Deus do céu, dizendo, eu vou livrar o meu povo, e aqui está o projeto dele, a mão poderosa de Deus, livrando Moisés, ô irmão, em nome de Jesus, entenda, Deus não precisa, estar te revelando tudo, ele sabe o teu potencial, ele sabe, porque ele te, te manteve até hoje, porque você prevaleceu, em tantas circunstâncias, a mãe escondeu o menino, três meses, era para ser morto, três meses, era para o menino ser morto, mas Deus estava no controle, da vida de Moisés, e Deus quer estar no controle, da nossa vida, mas uma coisa, é necessário, viver uma vida, com propósito, e a minha vida, com propósito, é querer entender, o projeto de Deus, na minha vida, não importa, se eu sou adolescente, porque tem coisas, que Deus vai fazer, quando você é adolescente, Uramã da Araia, tem coisas, que Deus vai fazer, quando você é jovem, tem tempo, que Deus vai fazer, quando você é criança, tem tempo, que Deus vai fazer, quando você for ancião, tem coisas, que Deus vai fazer, ô Deus, lá no final, da tua vida, e você está pensando, será que tem alguma coisa, de Deus, quando Moisés, achava, que já não tinha, mais nada, para ele, a não ser morrer, cuidando das ovelhas, Deus está dizendo, o meu plano, é grande, para com a tua vida, eu tenho coisas, grandes e tremenda, para você, eu quero que você, fique em pé comigo, por gentileza, existe um Deus, que se importa, com você, existe um Deus, que te chamou, que te preservou, na terra, até hoje, e ele não quer, que você perca, as esperanças, ele não quer, que você perca, o temor, aleluia, ele não quer, que você perca, a fidelidade, quando Deus, falou para Moisés, dizendo, Abraão, ô Moisés, perguntou, quem é senhor, o que eu vou dizer, eu sou Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, não importa, com quantos anos, você esteja, o que tem, que está, na nossa boca, eu sei, quem eu sirvo, eu conheço, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e eu sei, que ele é poderoso, para cuidar, da minha história, eu sei, que ele cuida, de mim, eu sei, que ele cuida, dos meus filhos, eu sei, que ele cuida, dos meus netos, ele cuida, do meu presente, e ele cuida, do meu futuro, e Deus, te trouxe aqui, para dizer para você, ele não, desistiu, de você, ele não, desistiu, dos projetos, tenha direcionamento, na tua vida, tenha direcionamento, na tua história, aleluia, se você influenciar, uma vida, para ir para os caminhos, do Senhor, ou vir para os caminhos, do Senhor, acho que, é só vindo aqui, que vem para os caminhos, do Senhor, mas se você influenciar, alguém que nunca pisou, num templo, mas influenciou, alguém para entrar, no céu, uma alma, vale mais, do que o mundo, inteiro, perdido, então, não tem porquê, nós estarmos, se lamentando, dizendo, acho que eu não tenho, nada para fazer, acho que a minha vida, não tem propósito, o sangue de Jesus, tem poder, você ora, Deus quebra, as prisões, você ora, Deus quebra, os ferrolhos, você ora, Deus abre, as portas, você ora, irmão, o teu contato, com Deus, tem que ser livre, aleluia, Deus quer te ouvir, porque Deus, ainda quer falar, na terra, e Deus, ainda quer, abençoar, na terra, eu quero orar, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero orar, nesta noite, em nome de Jesus, a oração, que eu quero fazer, é uma oração, de renovo, nesta noite, porque Moisés, eu acredito, que ele precisou, de muito renovo, para estar com 80 anos, ouvindo Deus, falar, e falar, de um grande, fazer, que ia fazer um grande, uma grande coisa, na vida dele, algo tão extraordinário, algo que, assim, o olho humano, era incapaz, mas, Deus tinha, coisas tão lindas, para mostrar, aos olhos dele, para quem, estava ao redor dele, Deus tinha, o plano dele, irmão, era imenso, para com Moisés, mas, se ele olhasse, pela ótica humana, não tinha condição, mas, quem diz, que precisa, de ótica humana, para acontecer, o sobrenatural de Deus, quem diz, que as limitações humanas, limita o poder de Deus, a limitação humana, limita nós, mas, não Deus, e nós, no poder do Espírito de Deus, nós vamos longe, em nome de Jesus, e eu quero orar, nesta noite, eu quero orar, por pessoas, que estão aqui no templo, e eu gostaria, de chamar aqui na frente, esta noite, eu quero orar, por pessoas, que querem um renovo de Deus, na sua vida, na sua chamada, no seu ministério, na sua vida, como pai, na sua vida, como mãe, na sua vida, como empresário, na sua vida, como funcionário, na sua vida, como cristão, pastor, eu preciso, de um renovo de Deus, eu quero ser, fortalecido, por esse Deus, de Abraão, eu quero te chamar, você sair do teu lugar, e vir aqui, diante do altar, que o Deus, que renova, está aqui, eu imagino, que quando Moisés, viu aquela sarça, ardendo irmão, quando ele ouviu, a voz de Deus, Deus renovou ele, no espírito, pode vir, pode vir, em nome de Jesus, os homens, não podem renovar você, aleluia, quem sabe, o teu amigo, não pode te dar um renovo, mas tem um Deus, aqui nesta casa, que te renova, e as promessas dele, irmão, vai se cumprir, em nome de Jesus, pode vir, aleluia, é diante dele, que você vem, é diante da presença dele, que nós vamos orar, aqui nesta noite, ele vai te dar, vai te dar, direcionamento, ele vai te dar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero que você, estenda as mãos, para cá, você acha, que você vai morrer, nesse deserto, sem ouvir, a voz de Deus, sem receber, o renovo de Deus, não, você acha, eu passo tanto tempo, eu vou morrer, assim, não, diz Deus, para você, nesta noite, tua história, não vai acabar, desta forma, o plano de Deus, os livramentos, que Ele te deu, é por um propósito, que Ele tem, com a tua vida, aleluia, venha mesmo, minha santa, oramandala, baixandarai, ore comigo, pai, em nome de Jesus, nós estamos orando, diante do altar, tem homens e mulheres, que vieram no templo, nesta noite, ouviram a tua palavra, estão cultuando, neste dia, Deus, eu não conheço a história, eu não sei dos livramentos, que o Senhor já deu, eu não sei as formas, que o Senhor já falou, eu não conheço, o Senhor, esse plano, mas o Senhor conhece, a tua palavra, diz que antes do ventre, antes do nascimento, antes de ser formado, o Senhor vê os nossos olhos, os nossos ossos, ainda em forme, no ventre da nossa mãe, e o Senhor conhece, a história, desse homem, desta mulher, o Senhor conhece, as limitações, alabacandarabacandaraia, o Senhor conhece, as limitações, dele, o Senhor sabe, o quanto, ele precisa, ouvir, uma palavra, de conforto, o Senhor sabe, o quanto, ele precisa, ser renovado, nesta noite, eu profetizo, em nome de Jesus, que ninguém, vai abalar a fé, a confiança, desse homem, desta mulher, mas ele vai ser fiel, ele vai ver o sobrenatural, com os seus olhos, porque o Senhor, que chama, é o Senhor, quem cuida, e é o Senhor, que promete, eu abençoo, teu povo, eu abençoo, teus filhos, eu ministro, sobre os teus filhos, na autoridade, do nome, na autoridade, do nome, na autoridade, do nome de Jesus, na autoridade, eu quero viver, do nome,